Educação e comportamento. Tudo certo, Marcos Mayer. Boa tarde pra você. Como vai? Boa tarde, Mayera. Boa tarde, ouvintes. Tudo certo. Que bom. Hoje o nosso tema, mutismo seletivo, o que é isso? Assusta aqui. Assusta. Ele é muito pouco conhecido e a única coisa que a gente precisa fazer realmente é espalhar essa notícia. Então, que legal que a ACPN está trabalhando esse tema. É, vamos lá. Tive esse primeiro contato com o mutismo seletivo através de uma reclamação de um pedido de socorro de uma mamãe. Eu vou contar essa história e aí o ouvinte já começa a entender do que eu estou falando. É assim, ele me ligou dizendo, Marcão, pelo amor de Deus, o meu filho, ele tem um problema e a psicóloga orientou a escola que a escola punisse. E eu fiquei contra. Mas qual é o problema dele? É assim, ele não fala com absolutamente ninguém, só com a mãe. Então, na escola ele não fala uma única palavra. Ele não fala com ninguém mais. É como se ele fosse uma criança muda. Mas com a mãe é um tagarela. Então, a gente pensa assim, o mudo não é. Então, o problema não é mutismo. Não é que é mudo. Mas ele escolhe, entre aspas, ele se escolhe. Ele fala com quem que ele tenha muita segurança, muita paz, muita tranquilidade e tal. A mãe. Às vezes, a mãe e o pai. Às vezes, só o irmãozinho. Então, ele só... Essa criança só fala quando ela se sentir sem estar ansiosa. Então, o que a gente sabe da medicina, da psicologia? Isso é um transtorno de ansiedade e não de fala. O que tem acontecido, muitas vezes, elas percebem que a criança não fala e encaminha para fono. Aí, a mãe leva a criança para fonoaudiólogo. Mas não funciona porque ela não vai falar. Não é o problema dela que ela fala. Mais uma pessoa estranha que ela não quer falar. Exatamente. Então, assim, não é que ela é mudo, ou melhor, não é que ela tem um problema de fala. Ela fala, fala bem. Então, o problema não é fala. O problema é a ansiedade é tão grande, o medo de passar vergonha, o medo, o constrangimento é tão grande que o cérebro da criança bloqueia a fala. Então, ela quer falar. Então, ela brinca com as crianças e tal, mas não façam ela falar. Então, esse problema, ele precisa ser muito conhecido porque as escolas... podem estar encaminhando errado ou agindo errado com a criança. Então, a melhor coisa, o que a gente pode fazer com uma criança que tem mutismo seletivo? Aliás, muitas famílias têm uma criança com mutismo seletivo e acham que a criança é só tímida. Às vezes, não é isso. Pode ser, inicialmente, confundido com a timidez. Mas parece tímida, mas não é a timidez. Então, assim, como é que a gente pode ajudar a criança? Então, primeira coisa, não pressionar. Não punir. E não ficar assim. Se você não falar comigo, eu vou ficar triste. Se você não falar comigo, eu não vou te dar isso daqui. Isso é mais pressão ainda. Isso gera mais ansiedade aí que essa criança não fala. E tem crianças que gravam vídeos falando e depois mostram na escola, porque não conseguem falar lá, mas em casa falam. Então, é bem interessante porque as pessoas quase não acreditam que a criança fala. Então, esse é o nosso problema aí que a gente pode ajudar bastante. Tem uma página no Facebook sobre mutismo seletivo. Vale a pena o pessoal dar uma olhada lá. Quem tiver mais interesse pode procurar. E tem também um desenho animado que foi feito pelo canal Incrível Pontinho Azul. É um canal que ensina ciência para crianças. Muito interessante. E aí eles fizeram um desenho animado de uma entrevista comigo sobre o mutismo seletivo. Ficou muito legal. É uma forma da gente divulgar mais esse transtorno que afeta muito aí as crianças e adolescentes. Muito bem. Obrigada, Marcos Meyer. Até a próxima. Até semana que vem. Até. Um grande abraço a todos.